Paz, meus irmãos, bom dia, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que a graça do Senhor esteja contigo, hoje e sempre, que a mão dele possa vir cobrir tua vida, a vida de cada um familiar aqui representado, Pai. Então a palavra nos diz, ó Pai, Mateus 28, ó Pai, que Maria, Madalena e Maria, aleluias, Pai. Era o primeiro dia, um dia após o sábado, um domingo, essa tradução fala dessa forma. Elas saíram ao sepulcro, Pai, para ver o corpo, para ver Jesus, mas sobreveio, Pai, um terremoto, Pai, como um terremoto, sobre aquele lugar, ó Pai. Um anjo do Senhor, ó Pai, foi até aquele lugar, ó Pai, rolou aquela pedra, Senhor, e sentou sobre ela, Pai. E aquelas mulheres chegaram, diante daquele sepulcro, Pai, aquele túmulo, Pai. E aquele anjo perguntou para elas, o que vieste fazer aqui? Vieram ver Jesus, Ele ressuscitou, ó Glória, aleluias, aleluias. Não há Deus igual o nosso Deus, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Aquele que o adora, aquele que engrandece o teu santo nome. Aquele que é justo, que é verdadeiro, aquele que é único, Pai. O autor e consumador de todas as coisas da nossa vida, Pai. Tu és o primeiro, Pai, e não há outro além de ti, Senhor. Santo, Pai, irrepreensível, Pai, maravilhoso, eterno, Pai. Justo, Pai, verdadeiro, Pai. O amado de nossas almas, Pai. Aquele que era, que é e que há de vir, Pai. Que manhã maravilhosa, Pai. Uma manhã de ceia do Senhor, ó Pai. Para que nós possamos lembrar, ó Pai. Com o pão, Pai, e com o suco da uva, Pai. Que celebramos, ó Pai. Até que o Senhor venha, Pai. Para cear conosco, Pai. Até que o Senhor desça do alto, Pai. Revestido com glória, poder, majestade, Pai. Aba, Pai. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Que seja uma manhã ímpar na vida dos nossos irmãos. Que possamos estar, ó Pai. Como uma noiva, Pai. Adornada, Pai. Sem mancha, sem mácula, Pai. Sem ruga. Esperando até que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor possa cumprir, ó Pai. Todo propósito em cada coração, nessa manhã, Pai. Que nós possamos ver os Teus prodígios. Os Teus sinais, Pai. As Tuas maravilhas no meio do Teu povo, Pai. Povo esse que se chama pelo Teu nome, ó Pai. Que venha até diante de Ti, ó Pai. Orar e humilhar, ó Pai. Que nós possamos desviar dos nossos maus caminhos, ó Pai. E o Senhor sarar, Pai. Cada terra, Pai. Cada vida aqui, neste lugar, Senhor. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, Pai. Que saia diferente. Que saia com a Tua presença. Tua presença é real no nosso meio, Pai. Nós não abrimos mão disso, Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas da nossa vida, Pai. Usa, ó Pai, cada ministro aqui, Pai. De louvor, ó Pai. De adoração. Que eles possam estar, ó Pai. Diante do trono do Senhor, ó Pai. Do Altíssimo, Pai. Do Yeshua, Pai. Aquele que veio, Pai. E que vai vir, ó Pai. Para glória do Teu nome, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos sês e Dele somos. Somos Teu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas Suas portas com ações de graça e em Seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o Seu nome, porque o Senhor é bom. O Seu amor dura para sempre e a Sua fidelidade de geração em geração. Pai, nós Te exaltamos, Deus, nessa manhã. Nós bem dizemos o Seu nome. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela vida. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui em unidade, em comunhão, Pai, entre irmãos, para Te adorar. Nós levantamos, Pai, um tempo, Senhor amado, de adoração, de rendição ao Senhor. E nós proclamamos, Pai, que o Senhor é bem-vindo aqui, que o Senhor é bem-vindo no nosso meio. Nós abençoamos, Pai, cada vida, cada criança. Nós declaramos, Pai, cada pessoa que está aqui no altar ministrando, inspirado e guiado pelo Senhor. O Senhor é totalmente, Pai, o Senhor fica totalmente à vontade, Pai, no nosso meio, em nós, Pai. E que nós possamos fluir rios de águas vivas. Nós declaramos, Pai, tempo de cura. Nós proclamamos, Pai, cura no nosso meio. Nós proclamamos salvação. Nós proclamamos quebrantamento, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor amado, rendição, Pai. Nós declaramos, Senhor amado, que cada vida, Pai, é marcada pelo Senhor nessa manhã. Marca o Teu povo, Pai, com o Teu fogo. Marca o Teu povo, Pai, com a Tua glória. Marca o Teu povo com a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos operar, Pai, operar segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, Pai, Te agradecemos e Te bendizemos. Aleluia. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o ovário do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a Sua bênção, a vida para sempre. Ó Senhor, que a gente comece mesmo esse domingo com esse espírito de irmandade. É a igreja, Senhor Deus. É o Seu povo aqui nessa terra, Deus. Que a cada dia seja uma realidade maior na nossa vida, na nossa comunidade, Senhor. Ó Deus, nós colocamos a vida de cada irmão aqui nas Tuas mãos. Deus, para que esse tempo agora seja um tempo de refrigério, de aprendizado, de vínculo, Senhor. Seja um tempo mesmo de cura, libertação. A cada dia mais o Senhor vá trabalhando no nosso meio, Deus. Para que todos os Teus propósitos sejam cumpridos aqui, Deus. Na vida de cada um, individualmente, de cada família, Deus. De cada um que está aqui nesse momento. Porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E nós cremos nisso, Senhor. Nós descansamos mesmo nas Tuas mãos, Pai. Porque o Senhor é perfeito. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos feito mesmo família, Pai. E nós somos muito gratos a Ti por isso, Deus. Consagramos mesmo essa manhã. Colocamos mesmo, Deus, cada palavra que for dita aqui, Deus. Diante do Teu altar. Nós colocamos mesmo, Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um. Conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos já por tudo que nós vamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor Jesus. Por Tua bondade e misericórdia que nos alcançam todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Obrigado pelo privilégio que temos essa manhã de entrar em Tua presença. E usufruir dessa maravilhosa presença. Obrigado, Senhor. Porque sem a Tua graça, se não fosse pelo Teu sacrifício por nós, nós seríamos consumidos pela Tua presença. Nós seríamos destruídos diante de Ti. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o único digno do respirar de cada um de nós. O Senhor é o único digno de cada batida que o nosso coração dá. E nós seríamos consumidos pelo Teu poder, se não fosse pelo Teu amor. A Tua palavra diz, eu de mim mesmo os amarei. Nem isso, Senhor. Nem isso, Senhor, depende de nós. Não é pelo que fazemos. Não é pelo que somos. Não é pelo que dizemos ou pensamos. Não é pelo louvor que cantamos, pelas orações que fazemos. Mas o Senhor nos ama, porque esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. O Senhor nos fez. O Senhor é o nosso dono. Nós somos o Teu povo. Salvo pelo Senhor. Cheios do Teu Espírito Santo. Alcançados pela Tua bondade e misericórdia. E amor, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Por essa manhã maravilhosa. Pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo Teu corpo. Obrigado pelo partilhar com cada um desses irmãos, Deus. Eu declaro sobre nós a Tua graça. Declaro sobre nós a Tua alegria. Declaro sobre nós a Tua paz que excede o entendimento. Declaro sobre nós, Deus. Que o Senhor encontrará aqui hoje, nesta manhã. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Conforme o Senhor é digno de receber. Eis-nos aqui, Senhor. Encontre em nós, Pai. Esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E o texto que eu escolhi para que nós possamos estar lendo hoje, meditando. Está lá em Efésios 2. Que fala o pecado para a salvação pela graça. Diz assim a palavra do Senhor, do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos deleitos. E pecado, nos quais andares outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Como também os demais. Mas, Deus, sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos vindouros. A suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Porque pela graça, sois salvo. Mediante a fé. E isto, não vem de vós. É dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dEle. Criados em Cristo Jesus. Para boas obras. As quais, Deus, de antemão. Preparou, para que andássemos nelas. Amém? Irmãos. É, na reflexão para, está trazendo essa palavra. Do dízimos e oferta. Eu tinha esse texto no meu coração. E eu, fiquei pensando, o que que esse texto estaria com o dízimos e ofertas. Mas eu cheguei a conclusão, que esse texto tem tudo com o dízimos e oferta. Porque a palavra de Paulo aqui, aqueles irmãos, ele fala que nós somos pecadores. Nós andávamos em trevas. Nós não temos nada. Mas nós, pela misericórdia. E nós não fizemos nada. Foi a graça de Deus, que nos salvou. Então, Deus, Ele não nos pede nada. Deus não precisa nada de nós. Ele nos deu tudo. O que mais nós poderemos desejar neste mundo, e pedir a Deus. O que que você se encontrasse com Deus, você pediria a Ele. Essa resposta é unânime. Todos nós diríamos, Senhor, eu quero estar com o Senhor na glória. Eu quero ter minha vida com o Senhor. É isso que nós proclamamos aqui todo o tempo. É por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso objetivo. E o Senhor vem, como Ele fez lá, com Adão no Éden. Fala assim com Ele. Isso tudo aqui está para você, Adão. Isso tudo aqui é seu. Você pode desfrutar de tudo. Mas de uma árvore você não comerá. Mas Deus não podia deixar tudo. Podia. Mas Deus queria saber do coração. Deus queria ter a certeza de o que o homem dedicaria a Ele. O que que seria. E Adão fez o que fez. Quando Deus, quando Deus instituiu o dízimo. E a primeira, uma das primeiras passagens, nós viemos lá com Abraão. Quando ele foi lutar lá, para livrar o seu irmão Ló. Abraão, se sentiu no seu coração e entregou o dízimo ao sumo sacerdote. De tudo aquilo que ele tinha conquistado naquela batalha. Porque Abraão viu que não foi pelas forças dele. Foi pela mão do Senhor que deu a ele a vitória. Naquelas doze tribos, Deus distribuiu os bens para todo mundo. Mas a tribo dos levitas, Deus falou. Vocês não terão herança. Lá em números 18. Deus falou. Vocês não terão herança. Vocês vão cuidar das coisas do Senhor. E a sua herança será o dízimo. O que eles deram de dízimo, vocês também vão dar do dízimo do dízimo. Mas aqui, nessa aliança, Deus nos dá a salvação de graça. De graça. Eu fico pensando. Por que que Deus não precisa de nada? Esse dízimo representa para nós. Eu, comigo eu tenho, esse dízimo representa uma obediência nossa a Deus. Esse dízimo é o testemunho de que nós não somos autossuficientes. É uma declaração nossa. Quando nós viemos aqui e colocamos no gasofilácio as nossas ofertas. Nós estamos dizendo ao Senhor. Até que o Senhor nos ajudou. É Benés. Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Por isso que eu separo todas as minhas primícias para o Senhor. É porque eu reconheço no Senhor. Autoridade sobre minha vida. É isso. Eu vejo, para mim, é esse sentido. É a minha dependência do Senhor. Por que? Deus não precisa de nada nós. Então, irmãos. É com esse coração inclinado. Nesse intuito que eu convido a vocês. Não virem sozinhos. Não virem sozinhos. Virem acompanhados solenemente. Trazer os dízimos e a oferta. E eu quero registrar. O que o pastor ministrou na semana passada. Que o registro oficial da nossa gratidão. É quando ofertamos ao Senhor. Amém? Então, é com esse entendimento. Que eu convido os irmãos a trazer os dízimos e as ofertas. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos. De poder estar reconhecendo a autoridade dEle. O Senhorio dEle sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus. Pai querido. Nosso Criador. Nosso Redendor. Ao único que é digno de toda honra e toda glória. Nós te agradecemos, Senhor. Por esse momento. Em que nós podemos declarar oficialmente. Que o Senhor é o nosso Deus e nosso Salvador. Senhor, nós dedicamos essas ofertas ao Senhor. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um. Que aqui trouxe a sua oferta. E que o Senhor abençoe, Senhor. Aqueles que não puderam assim fazê-los. E que o Senhor abra as portas. E o entendimento deles. Para esse princípio do reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor. Gostaria de convidar todas as crianças para virem aqui para o altar. Receber a oração. Podem vir os pais também, os professores. Amém. Nós teremos ali nas salas agora um tempo muito proveitoso. Em que as crianças estarão sendo ministradas. E eu gostaria de convidar você. Que se levante e estenda suas mãos aqui para o altar. Vamos juntos abençoar a vida das nossas crianças. Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Pela vida de cada criança que está aqui, Senhor. Pai, nós as abençoamos. Para que elas possam, Senhor, abrir a mente e o coração. Para receber a Tua palavra. E que eles possam, Senhor, frutificar. E também, Senhor, ser, para essa geração, uma referência de discípulos do Senhor. Que sejam cada um deles agentes de milagres. Que o Senhor possa abençoar a vida dos professores que estarão ministrando ao coração das crianças agora. Que eles possam, Senhor, ser usados pelo Teu Espírito Santo. Para trabalhar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém. Eu tenho um recado muito especial para dar. Mas, antes de dar esse recado, eu preciso agradecer à igreja pelas orações. Para quem não sabe, eu tenho um irmão caçula. Ele não gosta que eu fale que é caçula, não. E ele, há 20 anos atrás, fez um transplante de rins. Minha mãe doou um rim para ele. Com os 13 anos de transplante, ele perdeu esse rim. E ele fazia diálise há cinco anos já. E, semana passada, ele fez um novo transplante. A maioria da igreja está sabendo desse acontecimento. E ele e a esposa já estão em casa. A minha cunhada doou um rim para ele. Totalmente compatível, assim, muito compatível. O médico ficou muito surpreso. E Deus, quando ele faz, ele faz de forma plena, né? Ele é perfeito. E os dois estão passando bem. Os dois já estão em casa, para a glória de Deus. Eu agradeço as orações. Foram muitas orações. E muita oração, muito poder. E Deus é um Deus incrível, maravilhoso, tremendo. Que faz coisas inimagináveis. E a gente tem um coração... Tem tido, realmente, muita gratidão ao Senhor por esse milagre contínuo na vida do meu irmão. Porque, realmente, assim, a vida dele é um milagre. Todos os dias. E quem acompanha aí, já há 20 anos, sabe como que isso tem sido. E, para a gente, é sempre um desafio em família. Um motivo de oração. E o Senhor é tão bom. Tão bom. Quando a gente confia, o Senhor encontra terreno para operar milagres infinitos. Amém? Então, eu desafio você, nessa manhã, a confiar. A confiar, independente do que você está vendo ou não vendo. Daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. Porque a nossa confiança, ela é um laço para o mover do sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando a gente não confia, ou quando a gente pensa, puxa, podia ter acontecido isso. Ai, por que que isso não aconteceu? É como se a gente estivesse falando, Deus, o Senhor não está fazendo direito. Ou então, o Senhor não sabe fazer. E a nossa confiança diz para o Senhor, Senhor, não importa. Eu confio no Senhor. E, quando ele encontra um coração totalmente dele, a graça dele se manifesta de uma forma sobrenatural. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Eu não sei o que você tem esperado, o que tem sido o seu desafio pessoal. Eu sei que todos nós temos lutas, todos nós temos as nossas batalhas pessoais, em família. Tem coisas que nós almejamos, desejamos. Tem situações que a gente quer que mudem. Tem relacionamentos que a gente precisa ver restaurados. São tantas coisas que cercam a nossa vida. Às vezes, uma questão financeira. Às vezes, um trabalho. Eu quero te dizer que Deus sabe o que Ele está fazendo. E, se você confiar, você vai ver a obra de Deus se manifestar na sua vida. O milagre dEle. Eu criei e vi a glória de Deus se manifestar na minha casa mais uma vez. E eu te convido a crer nessa manhã e ver a glória de Deus se manifestar também na sua vida, na sua família. Não importa qual é a questão. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, eu sei que está fora do script, mas eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria orar por você. Se tem algo que você espera de resposta, se tem algo que você tem buscado, se você quiser vir ao altar, você tem liberdade para isso. Mas eu te convido a entregar, nesse momento, ao Senhor, em confiança, aquilo que você espera. A fé é a certeza daquilo que eu ainda não estou vendo. Você precisa contemplar e pode contemplar nessa manhã com os olhos da fé aquilo que você espera, mas que você deposite toda a sua confiança no Senhor e veja Ele se manifestar nessa manhã. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Pai, eu sei que o Senhor preparou esse momento nessa manhã. Eu creio, Pai, no Teu poder e eu sei que o Senhor é um Deus que ouve oração. Deus, eu tenho experimentado a Tua graça de uma forma tão maravilhosa, tão infinita. Senhor, o Senhor é incrível. O Senhor é um Deus que está acima de todos os deuses. O Senhor é o Deus que nós exaltamos nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, é para dizer que nós confiamos em Ti. A nossa adoração, Senhor, não é só uma música, é uma declaração de que em Ti nós colocamos a nossa confiança. Nós Te adoramos porque nós cremos no Teu poder. Nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. E nós, com a nossa adoração, nós declaramos isso, o Teu governo, o Teu reino sobre nós. Nós declaramos, Pai, que o nosso coração é Teu. Nós declaramos, Pai, que nós somos do Senhor e que nós confiamos em tudo que o Senhor faz por nós e através de nós. Pai, eu recebo cada pedido, cada motivo de oração nessa manhã, cada desafio, seja na saúde, seja nas finanças, sejam questões emocionais, sejam questões relacionais. Pai, eu peço que o Senhor receba a oração do Teu povo nessa manhã e que o Senhor derrame da Tua graça de uma forma sobrenatural e infinita, trazendo resposta, trazendo solução, trazendo cura, operando milagres, porque eu creio num Deus que opera milagres. E nós vamos ouvir os testemunhos dos milagres que o Senhor operou nessa manhã. Senhor, libera os Teus anjos a trabalhar em favor dos Teus filhos e vai desembaraçando, Pai, todo o caminho, Senhor, para que todas as respostas que precisam chegar, cheguem e que haja um coração, Senhor, entregue, confiante, um coração que descansa, uma instância, Senhor, de fé, que nos deixa também numa instância de governo e de paz, em nome de Jesus. Traz a paz que excede a todo entendimento e a fé e a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Libera, Senhor, sobre a Tua igreja nessa manhã a bênção do Senhor e as respostas, que a graça do Senhor alcance todos eles, no nome de Jesus. Amém? Obrigado, Jesus, pelo transplante do meu irmão. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida dele mais uma vez, na vida da minha cunhada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado o Senhor e protegido a minha família de uma forma muito especial e eu sou grata ao Senhor. E agradeço também por cada pessoa que orou e peço, Senhor, que o Senhor recompense a cada um de uma forma ainda mais sobrenatural e abundante, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, gente, mas eu subi, na verdade, para dizer que dia 31 a gente tem um último culto do ano. E, além de ter esse último culto do ano, de honra ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, desde o dia que nós fomos gerados, lá no ventre da nossa mãe, toda uma história de vida com o Senhor e quantos motivos de gratidão. E, num dia como esse, a gente precisa parar, realmente, para refletir em todas as obras do Senhor por nós, na nossa vida. Mas, além de ter o culto de gratidão, um tempo de comunhão muito especial, nós vamos ter também, na sequência, um jantar de ano novo, de virada. E eu te convido a fazer parte desse momento. Todos os anos a gente faz uma coisa mais elaborada, porque é um momento especial. A gente procura dividir os custos entre nós mesmos, para a gente estar em um ambiente gostoso, em um ambiente bonito, em um ambiente agradável, diferente, porque é um dia diferente, porque é um dia especial, e vale um investimento um pouquinho maior para ter realmente um dia diferente. E eu convido você e a sua família a participar. Nós temos vagas limitadas. Todo ano, quando vai chegando perto, é um agito, porque começa a não ter a vaga mais para participar. Então, os dias estão passando muito rápido. Não deixe para a última hora. Amém? Você pode ouvir essa palavra nessa manhã e dizer amém? Não deixe para a última hora. Além de ser ruim para você, por risco, às vezes, de perder o lugar, você pode chamar sua família, amigos, não tem problema, está aberto a todos. Mas é importante também para a organização, porque nós vamos estar dividindo a alimentação. é tão gostoso ver cada um cooperando com o prato, com uma coisa que sabe fazer. Mas, para que isso seja bem distribuído, é importante que você se antecipe a fazer e confirmar a sua presença. Então, hoje, sem falta... Quem vai estar lá atrás? A Bele, a Bia. Vai ter uma turminha ali no balcão. Procure, dê seu nome, faça sua inscrição já para o jantar. Fique com a gente. Os jovens estão aí preparando algo também. Eu acho que vai ter um karaokê, vai ter várias coisas diferentes que eles estão programando para esse ano, uns sorteios. Tem uma turminha bem animada. Então, não deixe de participar e venha estar com a gente nesse tempo, que vai ser muito, muito precioso. Amém? Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que nos visita? Queria que fizesse um sinal. Ó, tem alguém falando lá atrás. Dá um sinalzinho com a mão. Tem sempre um x9. Quem é lá atrás? Que Deus abençoe a sua vida. Você é sempre muito bem-vinda. O diaconato vai até os irmãos. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez, gente? Não? Amém. Se você que está nos assistindo em casa pela primeira vez, eu te convido a vir nos... Se você puder, né? Venha assistir o nosso culto presencialmente. Você é muito bem-vindo sempre. Eu queria saber também quem está fazendo aniversário. Os aniversariantes da semana. Lérida. Sua filha, você vai representar ela. Amém. Os irmãos da célula podem vir junto orar com a Lérida. Mais alguém, gente? Aniversário de vida, de casamento, de batismo. Aniversário de batismo. Se você tem algum motivo de gratidão. Foi seu aniversário, né, Mi? Michele, glória a Deus. Amém. Eita, glória. 34 anos de casado. Geraldo e Letícia. Dá um glória a Deus, meu irmão. Sua mãe, a Sônia. Você está representando ela. Amém. 81 anos da mãe da Rita. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom, gente. Vamos orar. Se vocês puderem, estendam suas mãos em direção para cá. A vida desses irmãos. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na sua casa, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse ano que o Senhor permitiu os meus irmãos viverem em plenitude no Senhor. Obrigada, Jesus, pelo seu sustento, por todas as suas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor não deixa faltar nada sobre a vida deles, Pai. Eu te peço, Senhor, para que nesse novo ciclo que se inicie, seja um novo ano, Senhor, cheio de bênçãos do Senhor. Que o Senhor abra as portas do céu, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Que sejam, Senhor, anos de mais intimidade, de mais profundidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, experiência com o Senhor. Que eles vivam a plenitude do Senhor nesse novo ciclo que se inicia, Pai, em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, sobre a vida do Geraldo e da Letícia, que completam mais um ano de casado, Pai. Obrigada por esse casamento, obrigada, Senhor, por quem eles são, Senhor, pela amizade que o Senhor nos deu, pelos líderes e servos que o Senhor tem aqui, Senhor. Que, em nome de Jesus, Senhor, continue fortalecendo o casamento deles, Senhor, na rocha do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Paz do Senhor sobre seu coração, permaneça, que seja uma semana de vitórias, de bênção. Eu passei essa última semana em Porto Seguro, ministrando todos os dias, discipulados. E a igreja vai tão bem em Porto Seguro. A igreja tem frutificado, tem prosperado. E eu tenho certeza que eles vêm aqui e eles se alegram também com a nossa caminhada, nosso crescimento. E quando a gente chega lá, é muita alegria, muita graça de Deus ver aqueles irmãos crescendo. E nós temos uma celebração, um motivo de gratidão muito específico. A igreja, nós ganhamos lá um recurso, uma oferta. Foi dada uma oferta, irmãos, para trocar a tenda, para construir tudo novo. Então, a tenda que lá já está muito... Lá é uma tenda muito grande. E já precisava fazer uma troca. A manutenção já é uma coisa mais difícil. Já precisava realmente pôr uma tenda nova. E nós recebemos uma oferta generosa, que cobre todo o custo da tenda, da instalação, de tudo. Estamos no processo lá de contratos, de compra, de planejamentos. Então, é um motivo de muita alegria. E ir lá para a cidade é um testemunho de bênção, de vitória. Fora os ministros, os irmãos, os líderes, os novos convertidos, os pequenos grupos, as células. Nós temos, assim, motivo de muita alegria. Se você tiver a oportunidade de ir a Porto Seguro, já agenda para você estar em um dos cultos lá, para você conhecer a igreja, participar e ser abençoado e ser bênção lá também para os irmãos. A igreja Projeto Adoradores em Porto Seguro já completou 17 anos. E a gente tem muito a agradecer ao Senhor por aquela igreja. Nós vamos ter, nesta semana, o encontro das células. A quinta-feira, dia 7, nós vamos reunir todas as células. E eu queria pedir que você não faltasse, que você venha, que você traga todos os integrantes da sua célula, que você traga visitantes e que a gente tenha aqui uma noite de muita alegria. Se você não pertence a uma célula, eu quero convidar que você venha, para você ouvir testemunhos, para você ser ministrado, para você também se deliciar na comunhão, no lanche que vamos ter e nesse tempo de honra ao Senhor, na quinta-feira, às 20 horas, todos aqui. Nós vamos começar, nesta semana, um tempo de jejum e de oração. E há uma importância muito grande de nós irmos para diante do Senhor. Há uma diferença entre ir pedir o que a gente precisa e irmos orar. O pedir o que a gente precisa é, geralmente, uma reação e, inúmeras vezes, uma reação de alguém que não tem forças ou de alguém que não sabe. Diferentemente, oração diz respeito a alguém que governa. Que, mesmo que seja ciente de que não tem força própria, e, às vezes, estamos até desanimados mesmo, nós entramos num lugar de governo. E o governo não é com a força do nosso braço, o governo é com oração. Senhor, nós estamos diante do Senhor para declarar. E declaramos o que Deus declara, o que Deus afirma, os decretos eternos do Senhor. Declaramos ao Senhor quais são as nossas demandas, as nossas necessidades, as demandas, as necessidades das pessoas que estão à nossa volta, e até da nação. E nós anunciamos, pela oração, quem Deus é, o que Deus faz, o que cremos. Então, é um movimento de autoridade, de governo. E eu quero convidar você a vir nesta semana de oração, que seja um dos dias. Mas eu tenho certeza que muitos de nós podem vir todos os dias. E é um esforço, mas não tem nada de valor que não custe algo. Tudo de valor demanda um esforço, um empenho, uma renúncia. E eu quero desafiar você, irmão, a não passar essa semana e não ter vindo para a oração. Eu quero insistir. É diferente de você ter vindo para pedir e ver se Deus te abençoa naquilo ou naquilo outro. É diferente de você falar assim, ah, essa semana eu não posso. Eu quero um lugar de governo, senhor. E eu quero intensificar esse lugar de governo na minha vida. Seja pelas semanas de oração que a gente tem em igreja, seja por um hábito, por um desenvolvimento pessoal de governo. Eu vou orar. E, olha, senhor, porque eu vou orar. Satanás vai ser vencido. Os desafios, os dilemas serão vencidos. E aquilo que eu nem imagino que o senhor tem para realizar vai fluir sobre a minha vida porque a tua palavra diz que quando nós oramos ao senhor, o senhor responde às orações daqueles que te buscam. Então, nesta semana, nós estamos como igreja numa campanha de uma semana de oração de segunda à manhã até sexta-feira de seis da manhã às sete da manhã. É necessário você alterar a sua agenda, não tenha dúvida. É necessário fazer um esforço, acordar cedo, mas eu não consigo. Vai ser necessário você fazer uma alteração na sua agenda. Porque entrar nesse nível de governo não é para todo mundo. Pode ser para todo mundo ser pedinte, ser mendigo. Mas se eu não quero ser mendigo, se eu quero ser alguém que entra num nível de governo, eu preciso entrar numa instância de oração. E algumas orações são particulares, individuais. Algumas orações são em silêncio, mas inúmeras orações são em voz alta, com decretos eternos do senhor. e inúmeras outras orações são no corpo de Cristo. A Bíblia diz assim, ali o senhor ordena a bênção na congregação do corpo de Cristo. Então eu convido você a fazer um propósito diante do senhor. Quem sabe você pode escolher dois, três dias, quem sabe você realmente só pode, eu só consigo alterar a minha agenda do nível que precisa ser alterado um dia, mas eu venho, senhor. Eu quero ir para um lugar de oração e junto com oração nós vamos ter duas coisas. Primeiro, o jejum e eu quero incentivar você a pôr diante do senhor um propósito de jejum. Qual jejum você pode fazer esta semana? O jejum é privar o nosso corpo e muitas vezes a nossa alma de algo que a gente dá valor, mas que ao privar-nos disso nós teremos mais sensibilidade às coisas espirituais. Então a Bíblia ensina o jejum do alimento, é o jejum original, eu me privo do alimento, não é porque eu estou pagando uma moeda para Deus, mas é porque eu estou decidido a colocar minha carne num nível de sensibilidade para que eu aumente minha sensibilidade ao espírito. Mas não tenha dúvida, você pode fazer um jejum, quem sabe, das mídias sociais. Quem sabe você pode, vai ser muito frutífero, você fazer um jejum de televisão. Alguém já testemunhou que fez um jejum de reclamação. Eu decido não reclamar um dia sequer. Talvez você possa fazer um jejum dos doces, do café, de um determinado hábito, de algo que, não é porque você está dando algo que te custa, então você vai fazer um esforço. Não, você está entregando algo que já ocupa um lugar na sua vida para que esse lugar esteja esvaziado e para que o seu espírito se torne mais sensível ao espírito de Deus. Nós vamos fazer uma campanha, um propósito de jejum todas as manhãs e eu queria incentivar você a vir para a oração todas as manhãs em jejum. E quem sabe você pode fazer o jejum de seis da manhã até o meio-dia? Quem sabe você pode fazer o jejum antes de dezoito horas até o meio-dia do dia seguinte? Quem sabe você quer e o Espírito de Deus vai te inspirando a fazer um jejum específico? Eu não vou entrar nas mídias essa semana, eu quero realmente ter a experiência de gastar mais tempo dedicar mais tempo ao Senhor de eliminar um mundo de vozes. Hoje é absolutamente necessário faça um jejum de notícias, eu não quero ler notícias. E eu quero ter a experiência de esse tempo, essa ocupação, essa carga toda ser eliminada e eu estar mais sensível ao Espírito Santo. Além do jejum nessa semana, nós estamos iniciando uma lista de oração. Você vai receber hoje no seu WhatsApp, se você não recebeu, alguém da sua célula vai receber, aí imediatamente você conversa com a secretaria, porque você não recebeu, talvez o seu nome não esteja na lista da secretaria, é só ligar para a secretaria, eu quero participar de tudo, da igreja. Então, você vai receber essa lista de oração. Nessa lista de oração, motivos de oração, eu explico aqui por que nós estamos construindo uma lista de oração. Qual o motivo desses elementos, desses textos bíblicos e desses itens de oração que nós vamos passar a semana colocando diante do Senhor. Mas é muito mais, eu tenho uma lista de oração de anos, de pessoas e de assuntos, essa semana eu comecei a rever essa lista, tem lá assuntos, meu Deus, isso aqui já passou alguns nomes, irmãos daqui da igreja, olha isso aqui, Deus já deu, isso aqui Deus já fez, isso aqui Deus já realizou, eu e você precisamos de listas de oração, tanto para colocarmos objetivamente diante do Senhor, quanto depois a gente testemunhar do que Deus faz, do que Deus responde e você vai receber essa lista de oração e eu queria incentivar você a acompanhar essa lista, a adotar essa lista, mais ainda, nós vamos acrescentar a esta lista os motivos, as questões, as ideias que cada irmão vai tendo, então nós vamos durante a semana aumentando essa lista para que a nossa lista de oração seja algo sempre mais denso, mais robusto e que nós sempre tenhamos os motivos de oração e os decretos da palavra a respeito daqueles assuntos, é com inteligência, é o Senhor, que o Senhor possa abençoar o Brasil, não, nós vamos para temas específicos, Senhor, o que está acontecendo no Brasil é isso, isso, isso e isso, mas a Tua palavra diz isso, isso e isso, e nós nos levantamos num lugar de governo, de autoridade, e com a voz, com a oração, nós estamos declarando, Satanás, você está vencido, o sangue do Senhor Jesus tem poder, isso, nós vamos anunciando com autoridade, quais são os decretos do Reino de Deus, em cima de cada assunto, cada questão, de motivo de oração, convido você a fechar os seus olhos, peça ao Senhor, o Senhor, traz para nós nesta manhã, um selo, Tua palavra, algo que mexe com o meu espírito e que me desperta, não pode ser que o pastor esteja perdendo o seu tempo, esteja tentando nos entreter, esteja tentando arrumar um conteúdo para a igreja, não pode ser que o pastor esteja ali com algo falso, não, Senhor, não pode ser, o mais provável é que o que ele está falando é verdade, eu preciso ser uma pessoa de um lugar de autoridade, eu preciso desenvolver a minha vida de oração e eu sei que é uma renúncia e eu vou mostrar para o Senhor que eu estou dando os meus passos, não é para o Senhor ver que eu sou capaz, não, mas é para que eu entre nessa dimensão de governo pela oração, põe diante do Senhor um propósito de jejum, nesta manhã da ceia, Senhor, nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros, para juntos levantarmos um altar de louvor, de gratidão, de honra, dízimos, ofertas, nós nos reunimos para nos fortalecer diante do Senhor, fortalecer uns aos outros, Senhor, e nós nos unimos para juntos recebermos da bênção que flui do teu trono quando a tua igreja está junta, reunida, nós pedimos ao Senhor que ministre a cada um de nós, oferecemos a ti, nos alinhamos numa semana de oração, nós temos muitos motivos, Senhor, nós temos muitos motivos, seja o governo, a política, seja o supremo, seja, Senhor, as pessoas, sejam os ladrões, sejam os corruptos, seja, Senhor, as ideologias, seja, Senhor, as questões familiares, pessoais, nós temos muitos motivos, inclusive, não temos motivos só dos problemas que enfrentamos, nós temos motivos que tudo que precisamos, todo avanço, toda conquista, vem de ti, e nós dependemos do Senhor, por isso, nós colocamos diante do Senhor o propósito de cada um de jejum nesta semana, colocamos o propósito da igreja reunida para orar todas as manhãs, e nós pedimos o mover do teu Espírito Santo, o despertamento do teu Espírito Santo, Senhor, eu não posso cobrar dos meus irmãos, eu não posso julgar ninguém, eu não posso todos os dias batê-la na porta e chamá-lo, não, vamos para a oração, só o teu Espírito Santo pode dar a cada um de nós o discernimento do que isso representa no mundo espiritual, e de quão pouco tempo nós temos para viver isso, então, nesta manhã, nós nos unimos como igreja e pedimos que cada um de nós, incluindo aqueles que participam pela internet, Senhor, sejamos ministrados pelo teu Espírito Santo, nas verdades do teu reino, queremos oferecer-te sacrifícios de honra, sacrifícios espirituais agradáveis a ti, e não sacrifícios na ideia de esforço, mas de oferendas, e nós vamos te oferecer um altar de orações nesta semana, e queremos estar sensíveis ao teu Espírito por meio de jejuns, e vamos, Senhor, apresentar nesta lista motivos, e vamos colocar nesta lista outros motivos, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós iniciamos esta semana, nós iniciamos este mês, o último mês do ano, com propósitos, com firmes resoluções, com necessidades do Senhor intervir e nos levar para o fim, o término desse ciclo com vitórias, para entrarmos no ano de 2024, também nesse lugar de governo, de vitórias, de autoridade, de oração, de poder do Senhor, oramos e colocamos diante do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, supre a demanda, a necessidade, supre as nossas fraquezas, é a oração que fazemos, Senhor, em teu nome, convido você a orar por quem está ao seu lado, faça uma oração e profetize bênção, fale diante do Senhor o que você quer, do que você ministra para uma vida, uma semana de crescimento, de vida de oração, uma semana de colheita de frutos, ministra bênção sobre a vida desse irmão ao seu lado, Senhor, os jejuns, a disposição, a agenda, o teu Espírito soprando, ministra quem está perto de você. O que é? Obrigado Senhor Obrigado pela igreja Obrigado pelo teu Espírito Santo Obrigado pelo Senhor Que nos ensina, que nos conduz Que nos dá pela graça Oportunidades Inúmeras vezes o Senhor nos dá pela Misericórdia Oportunidades E nesta manhã nós te bendizemos E declaramos uma semana Muito frutífera Para a glória do teu nome Abençoamos uns aos outros Com experiências profundas No teu altar De vitórias, de crescimento Em nome de Jesus Amém Senhor Amanhã Às seis da manhã nós estaremos aqui De segunda a sexta De seis a sete Sábado e domingo Oito da manhã E eu queria desafiar você A vir Um ou dois ou três dias Mas domingo que vem Oito horas Nós estamos aqui em peso De oito às nove Nós vamos estar juntos Orando ao Senhor E Depois a gente tem o café da manhã E depois a gente Começa também o nosso culto dominical Eu queria pedir o Dejavan Que vem aqui Nós vamos receber Da parte do Senhor Através do Dejavan Algo especial Sobre Oração Convido você a estender as suas mãos E orar pela vida do Dejavan Por cada um de nós Pai Continua ministrando a nós Usa mais uma vez A vida do Dejavan E que o Senhor Nos alimente Nos nutre Nos edifique Com a tua palavra Nesta manhã Nós vamos para a mesa Da ceia Nós vamos celebrar O memorial Da tua morte Até a sua vinda E nós precisamos De mais Da tua palavra Mais do teu espírito Para esta semana De oração E de comunhão Contigo Em nome de Jesus Amém Senhor Deus Bom dia Meus irmãos A paz O Senhor Glória a Deus Ajeitando aqui Que bom saber Que nessa manhã De ceia Do Senhor Deus está Nos conclamando A um tempo De oração Um assunto Que nós sabemos Que é tão importante Na nossa vida Abra sua Bíblia comigo Primeira Samuel Capítulo 1 Primeira Samuel Capítulo 1 Pode manter A sua Bíblia Aí aberta Nós vamos estar Lendo alguns versículos Primeira Samuel Capítulo 1 Eu vou começar Eu vou começar Do 1 em diante Diz assim Houve um homem De Ramatain Zofim Da região montanhosa De Efraim Cujo nome Era Eucana Filho de Georão Filho de Eliú Filho de Tou Filho de Zuf Efraimita Tinha ele Duas mulheres Uma se chamava Ana E a outra Penina Penina Tinha filhos Mas Ana Não os tinha Versículo 3 Subia este homem Anualmente Da sua cidade Para adorar E sacrificar O senhor Dos exércitos Em Siló Ali eram Os sacerdotes Do senhor Fini e Finé Os dois filhos De Eli No dia em que Eucana Sacrificava Dava porções A Penina Sua mulher E a todos Os seus filhos E filhas A Ana Porém Dava porção Dupla Porque ele A amava Ainda que o senhor Lhe tivesse Impedido De ter filhos A sua rival A provocava Excessivamente Para irritar Porque o senhor Lhe havia Impedido De ter filhos Assim Acontecia Anualmente Todas as vezes Que Ana Subia A casa Do senhor Penina A irritava Pelo que chorava E não comia Então Eucana Seu marido Lhe perguntou Ana Por que choras? Por que não comes? Por que está tão triste O teu coração? Não te sou eu Melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou E depois que comeram E beberam Em Siló Ora Eli O sacerdote Estava sentado Numa cadeira Perto de um pilar Junto do templo Do senhor Ela orou Com amargura De alma E orou ao senhor E chorou muito E fez um voto Dizendo Ó senhor Dos exércitos Se benignamente Atentare para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva Não te esqueceres Mas a tua serva Deres um filho Ao senhor Darei por todos Os dias Da sua vida E sobre a sua Navalha Não passará E sobre a sua Cabeça Não passará Navalha É interessante Esse texto É um texto Em que Antes da festa De tabernáculos Eu ministrei Ele aqui O pastor Estava aqui Ministrando No dia Porque Era um costume Quando a pessoa Subia para celebrar Tabernáculo Ela fazia Uma preparação Então eles faziam Todo bom judeu Ele tinha que subir Três vezes por ano A celebrar O senhor E especificamente Na festa De tabernáculos Eles faziam Uma preparação Uma preparação Ao senhor E tinha Um Decreto De Deus Que está em Deuteronômio Que fala Três vezes por ano Você subirá E você vai se Alegrar No senhor Deus não fala Você vai subir Sentindo alegria Não Você vai Se alegrar Em mim Porque era a última Festa do ano E eles tinham Colhido E eles precisavam Apresentar o fruto Deles ao senhor Com gratidão E essa festa Aqui Se você pegar Qualquer estudo De rodapé Ou mesmo Um panorama Bíblico Você vai entender Que é a festa Dos tabernáculos E todas as vezes Aqui está falando Que todas as vezes Que eles subiam Para adorar Ao senhor Penina irritava Ana Naquela época Se um homem Casava E a mulher Não pudesse Ter filhos Era permitido A ele Ter outra mulher Para ter filhos Para suscitar Descendência Ou seja Na época Nessa época Que a irmã Não precisava Ter um escarpão Bonito Um cabelo Com luzes Não precisava Não precisava Fazer massagem Ela não precisava Ter uma bolsa Da Louis Vuitton Ela não precisava Dessas coisas O que uma mulher Bem sucedida Na época Ela precisava Era de Filhos E filho Pelo menos Um filho Homem Para suscitar Descendência Para manter A descendência Acesa Da sua Família E a Bíblia Fala que Ana Ela era Estéreo Mas ela Subia Para celebrar Com seu marido E todas As vezes Que subia Se você Quiser Anotar Aí O tema É Vencendo Os inimigos Pela oração Por quê Porque Penina Que é um Tipo De De inimigo Que Todas as Vezes Que você Vai estar Perante Deus Ou que Deus Vai fazer Alguma coisa Ou como Nós temos Sido Convocados Pelo Senhor Através Da vida Do pastor A estarmos Aqui Pode ter Certeza O inimigo Se levanta Mas É interessante Que Ana Não parava Mesmo Irritada Ela subia Ela não parava Ela ia Ela continuava Indo E o filho Ele era um sinal Agora Pensa você Você vai subir Para celebrar Um Deus Que abençoa Quantos aqui celebraram Tabernáculo Esse ano Então você sabe Que você está subindo Para celebrar Um Deus Que nos abençoa Então se nós Celebramos um Deus Que nos abençoa Nós somos Abençoados Diga Abençoados Mas toda mulher Nessa época Que não tinha Filhos Ela era Uma pessoa Considerada Maldita Porque o ventre Dela era seco Então significava Que ela está subindo Para celebrar Um Deus Que abençoa Com o ventre Amaldiçoado E a Bíblia Diz que Ana Ela se Entristecia Ela se Entristecia E na maioria E na maioria Das vezes Quando nós Nós estamos Para receber Algo do Senhor Algo especial Da parte do Senhor Pode Pode ter certeza Algumas coisas Entram no meio Como percalços No nosso caminho Para que tirem Para que tirem A nossa atenção Mulher É uma coisa Extraordinária Que Deus fez A inteligência Emocional De uma mulher É fora do comum Irmã Deixa eu te dizer Uma coisa Você sabe Como irritar Outra irmã Homem não sabe Como irritar A mulher Como uma mulher Sabe irritar Outra mulher Então imagina Penina Imagina As coisas Que Ana Ouvia A Bíblia Diz que Ana Ela Ela A Bíblia Aqui está Falando Irmão Assim Acontecia Anualmente Por que Penina Irritava Ela Todas as Vezes Que ela Ia subir Porque Todas as Vezes Que ela Ia subir Havia Uma Possibilidade De que O Deus De Israel Se inclinasse Para Ana E Deus Resolvesse Agir Na vida Dela Então nós Temos que Estar Atento Agora é Interessante Continuando Aqui o texto Olha para Você ver Ela com Amargura De alma Ela orou Muito Ela orou Ao Senhor E chorou Muito E fez Um voto Dizendo Ó Senhor Dos exércitos Se benignamente Atentares Para a Aflição Da tua Serva E de mim Te lembrares E de mim Não te esqueceres Mas deres A tua Serva Um filho Ao Senhor O darei Ao Senhor O darei No altar De adoração E de oração Você aprende A pedir A Deus Coisas Que vão Não só Impactar A sua vida E a sua família Porque Deus Precisava De um menino Um profeta Um homem De Deus Para transicionar Dos juízes Para os reis E ela fala Olha Ao Senhor O darei Por todos Os dias Da sua vida E sobre A sua Navalha E sobre A sua Cabeça Desculpa Mais uma vez Não passará Navalha Ele seria Nazireu Ao Senhor Versículo 12 Olha que Chave Que é esse Versículo 12 Demolando Se ela Em Orar Demolando Se ela Em Orar As coisas Mais Importantes Na nossa Vida Nós Recebemos Quando Nós Demoramos Em Oração Quando Nós Aplicamos O nosso Coração Em Oração Demorando Se ela Em orar Perante O Senhor Ele Prestou Atenção A sua Boca Ana Só falava No coração E os seus Lábios Mexiam Mas Não se Ouvia Sua Voz E Eli A Teve Por Embriagada Eli A Teve Por Embriagada E Ana Tudo Que o texto Indica Meus Irmãos Ana Ela Ela Fica Embriagada Do Poder De Deus Do Espírito Santo Pergunta Para o Seu Irmão Você Já Ficou Embriagado Orando Você Já Ficou Chapado Orando Irmão Dentro Do Seu Quarto Porque Eli Vai Falar Com Ela Até Quando Estarás Tu Embriagadas Aparta De Ti O Vinho Então A Única Vez Que Eu Lembro De Uma Pessoa Embriagada Orando É Aqui No Caso De Ana Pelo Menos É O Que Eu Lembro E No Outro Caso É Os Apóstolos Lá Em Atos Quando O Espírito Santo Desce A Bíblia Fala Que Os Gentios Começaram A Rir E Falar Eles Estão Embriagados E Pedro Tem Que Se Levantar E Fala Varões Esses Homens Não Estão Embriagados Então Ela É Tomada Não Só Não É Uma Oração Com É Como O Pastor Falou Não É Só Chegar E Pedir Não É Chegar E Dar Uma Lista Para Deus E Falar Deus Faça Isso Aqui Para mim Sabe Ana Ela Está Quebrantada Pelos Anos Que Ela Vem Passando De Humilhação E Eu Não Sei O Que Se Passa Na Sua Vida E Eu Não Sei Se Tem Situações Na Sua Vida E Muitas Vezes Há Situações Nas Nossas Vidas Que Perduram Irmãos Que Perduram E Na Medida Que Aquilo Vai Perdurando Parece Que Aquilo Vai Sugando E Vai Roubando A Nossa Força A Suas Forças Sabe Aonde Nós Refazemos As Nossas Forças Num Altar De Adoração E Oração Diante De Deus Ela Vai Se Quebrantar Diante Do Senhor Ela Vai Orar Até Que Ela Não Tenha Mais Palavras Para Falar Diz Que A Boca Dela Mexia Ela Falava No Coração E Ela Chorava Muito E Ela Chora E Ela Está Quebrantada E Ele Está Acostumado Com A Bíblia Fala Se Você Fizer Um Estudo Desse Texto Israel Estava Num Tempo De Moral Tão Baixo Irmãos Tão Baixo Havia Tanta Degradação Religiosa Moral Espiritual Dentro De Israel Que Ele Fala Até Quando Você Vai Estar Embriagado Porque Dizem Alguns Estudiosos Que Era Normal Pessoas Entrarem Embriagadas No Tempo Coisa Que Era Anátema Ana Ela Está Clamando A Deus E Ela Está Diante De Deus E Ela Vai Ser Uma Pessoa Que Vai Dar A Luz Ao Homem Que Vai Mudar Toda Essa História No altar De Adoração Nós Recebemos Coisas Que Mudam A Nossa Vida Mudam O Destino Da Nossa Família E Mudam O Destino De Outras Pessoas Diante De Deus Em Oração Você Vai Ver Que A Tomar O Nosso Coração Você Já Teve Essa Experiência Você Chega Para Orar E Você Começa Orar E Você Precisa Muito Que Deus Vai Fazer Alguma Coisa Na Sua Vida E Como Passou Falou Você Chega Como Pedinte Porque Algumas Urgências A Bíblia Fala Pedir Dar Se Buscar E Achareis Bater E Abrir Se Busar Porque Todo Aquele Que Busca Encontra O Que Pede Ele Recebe Então Também Há Uma Ordenança Mas Eu Não Sei Se Você Já Passou Por Isso E Com Certeza Já Que Você Chega Para Orar Diante De Deus Uma Situação E Você Quer Muito Que Deus Faça Aquilo Mas A medida Que O Espírito Santo Ele Vai Tomando Seu Coração Você Esquece Da Sua Própria Necessidade E Você Começa Deus Começa A Te Mostrar Que Você Tem Muito Mais Do Que Você Merecia Ter E Que Ele Tem Feito Coisas Que Você Ainda Não Percebeu E Você Se Volta Para Deus Você Diz Deus O Senhor É Santo O Senhor É Fiel O Senhor É Verdadeiro Eu Vim Aqui Para Te Pedir Mas Eu Saio Daqui Agradecendo Porque O Senhor Tem Feito Muito Na Minha Vida E Na Minha Casa No Altar De Adoração E De Oração Nós Vemos Isso Deixa eu Continuar Lendo O texto Ana Porém Respondeu Versículo 15 Não Meu Senhor Eu Sou Uma Mulher Atribulada De Espírito Não Bebi Vinho Nem Bebida Forte Mas Olha O Que Ela Fala Meu Irmão Mas Estava Derramando A Minha Alma Perante O Senhor Estava Derramando Da Minha Alma Perante O Senhor Não Tenha Sua Serva Por Uma Filha De Belial Da Multidão Dos Meus Cuidados E Do Meus Desgosto Eu Tenho Falado Até Agora Então lhe Respondeu Eli Vai Te Em paz E O Deus De Israel Te Conceda A Petição Que Lhe Fizeste Versículo 18 Disse Ela Acha Tua Serva Graça Aos Teus Olhos Assim A Mulher Se Foi Ao Seu Caminho E Ela Agora Ela Vai Comer E Ela Comeu E O Seu Semblante Para Minha A Chave Do Terço Está Aqui Esse Versículo Mestre Comigo E O Seu Semblante Já Não Era Mais Triste Ela Chegou Quebrada Ela Chegou Amargurada Ela Chegou De Um Jeito Que Sabe Como Quando Você Está Assim Meio Azedo Azedo Situações Vêm Te Azedando Ao Longo Dos Anos Estourou Mas Quando Ela Sai Dali Ela Sai E O Seu E A Bíblia Diz Que O Seu Semblante Já Não É Mais Triste O Seu Semblante Já Não É Mais Triste Ana Ela Ela Nos Ensina Que A O Altar De Adoração E O O É Um Caminho Aonde Deus Troca Toda Amargura E A Tristeza Do Nosso Coração Pela Alegria E A Paz Que Só Ele Pode Dar Penina Agora Pode Pisar Nela Penina Agora Pode Dar Tapa Na Cabeça Dela Entende Meus Irmãos Quanto Estão Entendendo Porque Eu Recebi Diante De Deus E Em Deus Uma Paz Que Excede Todo Entendimento E Isso Somente Em Oração Que Nós Vamos Conseguir É Quando Ana Ela Se Alegra Antes Do Milagre Vim Sabe Quem Vive Alegre Antes Do Milagre Vim Quem Gasta Tempo No Altar De Oração Quem Gasta Tempo No Altar De Oração Ele Consegue Ter Uma Consciência De Que Como Foi Dito Aqui Como A Pastora falou Que Deus Continua No Controle Deus Continua Reinando Levantaram -se De Madrugada Adoraram Perante O Senhor Então Voltaram Para Casa Arramar Elana Eucana Teve Relações Com Ana Sua Mulher E O Senhor Se Lembrou Dela Passado Algum Tempo Ana Engravidou E Deus Deu A Luz A Um Filho Chamou Samuel Dizendo Tenho Pedido Do Senhor Samuel Chegou Samuel Veio Para Alegrar A Casa Irmão Se Imagina Ana Agora Grávida Aqui Passa Muito Por Cima Ana Grávida Imagina Quando Ela Teve O Primeiro Enjoo E Ela Falou Eu Vomitei Não é Possível Você Vomitou Você Não é De Vomitar Não Eu Vomitei Eu Senti Enjoo Ah Não Eu Não Acredito Irmão Não Tinha Ultrassom Mas Com Pouco A Barriga Dela Começa A Crescer E Eu Cana Fala Meu Deus A Mulher Que Eu Tanto Amava Teve Filha Agora Ela Vai Ter Filho E Ele Não Sabe O Que Vai Ser Ele Está Torcendo Ele Está Falando Meu Deus Que Não Seja Que Seja Um Menininho Que Seja Um Menininho E Depois Quando Vem O Menino Samuel Chegou Lembra Era Um Belo Do Menino Olha Aí Que Meninão Samuel Chegou Irmãos Oh Meu Deus Do Céu E Quando Aquele Menino Acorda De noite Ela Acorda Para Dar De Mamar O Menino Irmãos Louvado Seja Deus Que Samuel Chegou Mas Ela Não Sabe Que Ela Deu A Luz A Um Dos Maiores Profetas Um Dos Maiores Homens Ilustres A Bíblia Fala Que De Dan A Beceba Se Fosse No Brasil Doi A Poque Ao Chuí Todo Israel Sabia Que Samuel Estava Confirmado Como Profeta Do Senhor A Bíblia Fala Que Deus Não Deixou Uma Palavra Sequer Daquele Menino Caia Em Terra Sabe Por Que Foi Gerado No Altar Da Oração Aquela Mulher Gerou Um Homem Que Vai Libertar Israel Da Mão Dos Seus inimigos Lembra Da Guerra Dos Filisteus Os Filisteus Estavam Vindo Contra Israel E Eles Pedem Para Samuel Clamar Ao Senhor E Ele Dá Um Discurso Irmão Depois Tem Que Continuar Lendo O texto É Maravilhoso Esse texto E Ele Clama Ao Senhor E Diz Que Quando Ele Está Clamando Ao Senhor Deus Troveja Sobre Os Filisteus Irmãos Um Homem Que Tinha Autoridade E Quando Ele Invocava O Céu Respondia Ele Nós Vamos Gerar Através Da Oração As Coisas Mais Ilustres Não Só Para Nós Mas Para Deus Irmãos Você Tem Regado O Seu Altar De Oração Com Lágrimas Verdadeiras Há Quanto Tempo Você Não Chora Diante De Deus Em Oração Peça Isso A Deus Estou Lendo O Livro De Jeremias O Meu Devocional O Profeta Que Pregou Quarenta Anos Para Um Povo Que Nunca O O O O O O E Depois Dos Quarenta Anos Quando Ele Vê Israel E Diz Que Os Babilônios Moeram Jerusalém Moeram E Ele Vê O Templo Destruído Lamentações De Jeremias Ele Fala Ah Se Os Meus Olhos Fossem Como Cachoeira E Eu Chorasse Pela Filha Do Meu Povo Um Homem De Autoridade Um Homem Que Chorava Diante De Deus Pelo Seu Povo E Por Isso Que Quando Ele Intercedia A A Palavra Que Ele Dava E Tudo Que Ele Falou Se Cumpriu Você Tem Regado O Seu Altar De Oração Com Lágrimas Verdadeira Ana Fez Um Voto Ao Senhor Se O Senhor Me Der Se O Senhor Me Der Eu Te Devolvo Em Oração Nós Descobrimos Que Deus Ele Não Responde As Nossas Orações Por Simplesmente Responder Ele Responde As Nossas Pecado Para Que Ele Abençoe Vidas Através De Nossas Vidas Nasce Samuel Porque Deus Se Lembra De Ana O Maior Profeta Da Época Irmãos Ele Vai Ungir A Davi O Maior Rei Da História Deixa Eu Continuar Lendo Aqui Já Estou Terminando Passado Algum Tempo Versículo 20 Ana Engravidou Deu A luz A Um Filho Chamou Samuel Dizendo Tenho Pedido Ao Senhor Quando Aquele Homem Eucana Com Toda Sua Casa Subia Subiu Para Oferecer Sacrifício Anual Ao Senhor E Para Cumprir O Seu Voto Ana Não Subiu E Disse Ao Seu Marido Depois Que O Menino For Desmamado Então Levarei E O Apresentarei Ao Senhor E Ele Ficará Ali Para Sempre Versículo 23 Eucana Seu Marido Lhe Disse Faz O Que Bem Parecer Fica Até Que O Desmames Tão Somente Confirme Ao Senhor A Sua Palavra Assim Ficou A Mulher E Amamentou Seu Filho Até Que O Desmamou Versículo 24 Havendo Desmamado Tomou Consigo Com Novilho De Três Anos Uma Efa De Farinha Um Odre De Vinho E O Levou A Casa Do Senhor Em Siló E Era Um Menino Ainda Muito Criança Degolaram O Novilho Trouxeram O Menino Ali E Disse Ela Tão Certo Como Vive A Tua Alma Meu Senhor Eu Sou A Mulher Que Esteve Aqui Contigo Orando Ao Senhor Por Este Menino Eu Orava Eu E O Senhor Me Concedeu A Petição Que Eu Lhe Fiz Pelo Que Também Agora Lhe Entrego Ao Senhor Por Todos Os Dias Que Viver Pertencerá Ao Senhor E Adoraram Ali Que Cena Irmão Que Cena Ele Sabe Da História Mas Ele Quer Ver O Menino E Ela Traz O Menino E Na Hora Que Ele Chega É O Menininho Irmãos Que Começa A Varrer Aquele Templo E A Bíblia Diz Que Os Filhos De Eli Eram Mal Pelo Que O Senhor Os Queria matar Mas Deus Começa A Se Revelar Samuel Desde Pequenininho A Ponto De Um Dia Deus Chegar E Falar Samuel Samuel E A Bíblia Diz Que Samuel Ainda Não Conhecia A Voz Do Senhor Porque Ainda Não Foi Ele Manifesta A Sua Palavra A Sua Palavra E Ele Vai Até Eli E Fala O Senhor Está Me Chamando Ele falou Não Eu Não Te Chamei E Ele Falou O Senhor Não Está Me Chamando Não Ele Falou Não Eu Não Te Chamei Pela Terceira Vez A Vez Chama Quando Ele Chega E Eli Se Lembra E Fala Se A Voz Te Chamar De Novo Meu Filho Fala Assim Fala Senhor Porque O Seu Serve Está Ouvindo Veio A Voz E Chamou Samuel Samuel Ele Disse Fala Senhor Porque O Seu Serve Está Ouvido Deus Se Manifesta Ele Fala Eu Vou Fazer Coisas Em Israel E Eu Vou Falar Isso Para Você Samuel Que Quem Ouvir Vai Tinir Os Seus Ouvidos E Deus Começa A Se Revelar Ele Sabe Por Que Uma Mãe Um Dia Decidiu Com Toda Amargura Tristeza Quebrada E Até Um Altar De oração E Fala Deus Por Favor Faça Para mim Isso Nós Só Conseguimos Em Oração Deixa Eu Só Encerrar Aqui Sabe Por Que Brotou Um Cântico Nos Lábios Dela Esse É O Magnificado Antigo Testamento Como Cântico De Ana E Isabel No Novo Testamento Olha Ana Orando Aqui No Capítulo 2 E Já Estou Encerrando Então Ana Orou E disse O Meu Coração Se Exalta No Senhor A Minha Força Está Exaltada No Senhor A Minha Boca Dilata Se Contra Os Meus Inimigos Eu Estou Lendo Capítulo 2 Porque Me Alegro Na Tua Salvação Não Há Santo Como É O Senhor Não Há Outro Além De Ti Rocha Nenhuma Como Nosso Deus Não Multipliqueis Palavras Altivas Nem Saiam Da Vossa Boca Das Suas Bocas Coisas Arrogantes Pois O Senhor É Deus Que Balança O Arco Dos Fortes Está Quebrado Mas Os Fracos E Os Que Oram São Singidos De Força Os Que Eram Fartos Se Alugam Por Pão E Deixam De Ter Fome Os Que Eram Famintos Até Estério Teve Sete Filhos E O Que Tinha Muitos Filhos Se Enfraquece O Senhor É Quem Tira A Vida Ela Descobriu E Sem Oração E Adar Faz Descer A Sepultura E Faz Subir O Senhor Empobrece O Senhor Enriquece Abate E Exalta E Levanta O Pobre Do Pó E Do Monte De Cinzas E Ergue O Necessitado Para O Fazer Assentar Entre Os Príncipes Para O Fazer Dar O Trono De Glória Porque Do Senhor São As Colunas Da Terra E Assentou Sobre Elas O Mundo Deus Te Abençoe Irmão Você Pode Se Colocar Em pé Está Muito Claro Está Muito Evidente Que Há Uma Direção De Deus Nessa Manhã Em Oração A Dani Veio E Trouxe Aqui Uma Palavra De Gratidão Porque A Igreja Orou E Gustavo Já Está Em Casa E Gustavo Já Está Em Casa E A Irene Também Está Em Casa Transplantado Há Um Mover Há Um Clamor De Deus Pela Oração Nessa Manhã Javan Vem E Traz Uma Palavra Sobre Oração Eu quero Te Dizer Irmão O que Você Está Gerando O que Você Está Precisando Gerar Em Oração Nessa Hora Agora Qual É O que É Aquilo Que Aflige O Seu Coração Nesses Dias Que Você Tem Colocado Diante Do Senhor E Tem Dito Para Ele Senhor Ou Às Vem A Fundo Nosso Coração Pensa Deus Esqueceu De Mim Deus Não Está Se Lembrando De O que Você Pode Colocar O que Você Tem Colocado Diante Deus Nesses Dias Que Está Afligindo O seu Coração Que Está Tirando A tua Graça Que Tirando A tua Alegria Que Está Te Fazendo Pensar Que Deus Não Se Lembra Mais De Você Talvez seja Uma Uma Um Problema Na Saúde Que Você Está Persistindo Há Tanto Tempo Talvez seja Uma Dificuldade Que Motivo De Escárnio Como Ana Estava Sofrendo Talvez Seja Uma Perseguição Como Ana Estava Sofrendo Dentro Da Sua Própria Casa O que Que Você Precisa Gerar De Oração Hoje Nesse Momento Agora E Colocar Diante Do Senhor Nós Ouvimos Nessa Manhã Por Várias Vezes Um Altar De Oração Um altar De Oração Um Altar De Oração Eu Quero Te Convidar E Graças A Deus Porque Nós Temos Esse Costume Aqui No Nosso Meio De Chegar Ao Altar De Deus E De Gerar De Buscar Gerar Essas Coisas Em Oração Aqui E Esse É O Momento E Há Uma Unção De Deus Aqui Neste Lugar Nessa Hora Para Oração E Eu Creio Que Deus Vai Trazer Milagres Aqui Neste Lugar Em Fazendo Já Neste Lugar Nessa Hora Milagres Eu Estou Aqui Proclamando Irmão Ao Mover De Deus Em Oração Neste Lugar Nessa Hora E Deus Está Entre Nós Para Atender O Nosso Clamor Deus Olha Para Você Deus Olha Para Você Deus Olha Para O Escarne Que Você Tem Sofrido Deus Olha Para As Dúvidas Que Você Tem Levantado Deus Olha Para Persecuções Deus Olha Para Aquelas Dúvidas Que Você Coloca Será Que Ele Tem Lembrado De Mim Será Que Deus Não Se Esqueceu De Mim Deus Se Lembrou Da Dani O Irmão Delas Também Mas Será Que Deus Não Se Lembra De De mim Será Que Deus Esqueceu De Mim Nesse Dia Deus Se Lembrou De Ana Mas Será que Eu Não Faço Mais Parte Das Lembranças Do Senhor Nessa Manhã Querida A palavra Do Senhor Para Você Para Nós É Levante Um altar De oração E contra Tudo E contra Todos Mesmo Que o sacerdote Te repreenda E fala Para Com Isso Faz lá No Seu Coração Deus Não Está Esquecendo De Você Mas Ele Olha Para Você Nessa Mã E Fala Eu Estou Vendo A Sua Oração Eu Estou Vendo O Seu Coração Eu Estou Vendo O Seu Altar De Oração O que Você Quer Colocar Diante Do Senhor Você Que Está Aqui Nos Visitando Hoje Pode Estar Pensando Que Doidez Nós Estamos Colocando Diante Deus As Nossas Orações Não É Só Por Pedir Por Pedir Mas É Chegar Diante Dele Falar Senhor É O Meu Coração Que Está Diante De Ti Quando Ana Disse Para o Sacerdote Não São As Minhas Palavras Sacerdote É O Meu Coração Que Chora Na Presença Do Senhor Eu Te Convido Nessa Hora Nesse Mover Você Sair Do Seu Lugar E Se Você Tem Algo Que Você Quer Colocar Diante Do Senhor Essa É Oportunidade Porque Ele Está Presente Entre Nós Ele Está Presente Ele Ouve A Nossa Oração Este Lugar Nesse Momento É O Início Da Sua Vida De Altar De Adoração De Altar De Oração Este É O Lugar Este É O Momento Sai Do Seu Lugar E Vem Aqui Vem Cá Dani Por favor Se Você Tem Algum Motivo De Oração Por Enfermidade Vem Também A Dani Vai Orar Especificamente Por Isso Quando Ela Estava Ministrando Aqui Eu Pensei Comigo Assim Senhor A gente Não Pode Perder Essa Oportunidade Ela Vai Ter Que Proclamar Cura Sobre Esse Povo Hoje E O Pastor Falou Com Que Se Olha Que Ele Acabar Você Vai Fale Ok Ótimo Então É Agora Que Nós Vamos Orar Depois Se Você Está Querendo Um Renovo Na Sua Vida De Oração Quem Vai Ministrar Sobre Nós Esse Renovo É o Chavan O Senhor Deu Essa Graça Sobre Você Você Vai Abençoar E Vai Ministrar Sobre O O Então Se Você Tem Algum Tipo De Oração Você Pode Viver Em Um lugar Aqui A Frente Você Mais Perto Da Tânia Ótimo Vai Ser Muito Bom O Senhor Está Entre Nós O Senhor Está Entre Nós Vamos Orar Então Tânia Senhor Em nome De Jesus Nós Apresentamos Pai A Vida E A Saúde Dos Seus Filhos Pai Nós Cremos No Poder Que Flui Da Cruz Sobre Nós E Nós Como Igreja Declaramos Cura Sobre A Vida Sobre A Saúde Sobre O Físico Sobre As Emoções Sobre O Espírito Sobre A Alma Em Nome De Jesus Seja Qual For A Fonte Seja Qual For Senhor A Necessidade Seja Qual For Senhor A Raiz A Dor A Angústia Que Doença Física Nós Declaramos Cura Do Senhor Sobre Essas Vidas Cura Do Senhor Pai Sobre Todos Aqueles Que Estão Sendo Representados Nessa Manhã Também Aqui Nesse Altar Altar Ao Senhor Lugar Da Tua Presença Senhor Nos Ensina Pai Que Só Há Um Lugar Aonde Procuramos Pai Respostas Aonde Devemos Procurar Seu Resposta E De Onde Recebemos Resposta Não São Pessoas Nós Não Confiamos Em Pessoas Como Diz A Tua Palavra Não Confiamos Em Carros Em Cavalos Nós Confiamos No Senhor A Nossa Confiança Está No Senhor Nós Sabemos Que Os Recursos Estão A Nossa Disposição Pai O Senhor É O Deus Que Deu Sabedoria O Senhor É O Deus Que Fez A Tecnologia Avançar Tudo Que Os Homens Receberam Vem Do Céu Mas Nós Cremos No Deus Que Opera Além E Muito Mais Além No Sobrenatural Pai Nós Pedimos A Tua Intervenção Nos Céus E A Manifestação Na Terra Do Poder Curador Do Teu Nome Nós Proclamamos O Teu Nome Sobre Essas Vidas Confiando E Crendo Que O Senhor É Poderoso Para Fazer Infinitamente Mais Infinitamente Mais Do Que Nós Pedimos Nessa Manhã E Nós Abençoamos O Teu Povo Com Cura Com Saúde Em Nome De Jesus Amém Nós Te Agradecemos Como foi Dito Aqui Que Haja Renovo Do Senhor Renovo Renovo Meu Renovo Renovo Porque No altar Do Senhor A favor Do Rei Que Nessa Manhã Você Está No altar Do Rei Que Ele Estenda O Cetro Para Você E Ele Te Dê Graça Para Que Você Saia Daqui Incendiado Para Que Você Saia Daqui Incendiado Muitas Vezes Talvez Você Têm Dito Senhor Eu Nem Tenho Que Orar Muitas Vezes Eu Só Choro Meu Irmão Deus Ouve Gemido A Moisés E Falou Moisés Eu Desci Para Livrar O Meu Povo Porque Eu Tenho Escutado O Seu Gemido E Tem Pessoas Aqui Que Tem Gemido Diante De Deus Gemido Diante De Situações Não Preocupa Meu Irmão Deus Ouve Gemido Deus Ouve Gemido Deus Ouve Gemido Deus Sabe A Linguagem Do Seu Coração Coloque Diante Dele Fala Senhor Em nome De Jesus Nós Estamos Decretando Pai Em nome De Jesus Como Autoridade Do Senhor No Nome Do Senhor Como Igreja Senhor Que Toda Apatia Que Toda Apostasia Caia Por Terra Senhor Nos Liberta Para Viver Uma Vida Livre Em Ti Fluir No Senhor Fluir Não De Uma Forma Mística Senhor Mas Deu Encontro A Cada Dia Como O Senhor Descia Ali Para Conversar Com Adão O Senhor Encontro Com Você Todos Os Dias Que Você Se Levantar Pela Manhã Eu Não Sei Se Você Vai Sentir Uma Rupinha Se Você Vai Chorar Se Você Vai Se Alegra Ou Vai Estar Com Sono Mas Sabe De Uma Coisa Ele Está Ali Jesus Disse Entra Do Teu Quarto Fecha Tua Porta E Ora Ao Teu Pai Que Está Em Secreto Porque Ele Te Vê Para Deus Te Vê Muitas Das Vezes Eu Estou Dentro Do Quarto Eu Falo Senhor Eu Não Tenho Nem Palavras Mas O Senhor Está Vendo E Ali Deus Está Fortalecendo A Nossa Espiritualidade Nosso Espírito Está Se Renovando Então Nós Declaramos Renovo Do Senhor Em Nome De Jesus Ainda No lugar Onde Você Está Você Aceite Fique Aqui Perdi Fiquemos Juntos Há Fazemos Aqui Como Instituição Do Senhor Que Administrar A Ceia Do Senhor Isso É Tão Importante Para A Vida Da Gente Esse É Um Momento Que É Preparado Esse Momento Que É Quem Pode Participar Quem Tem Algum Vínculo Com O Senhor Através Do Batismo Se Você Foi Batizado Essa Mesa É Sua Se Você Ainda Não Foi Batizado Não Teve Experiência De Passar Pelas Águas Procure Um De Nós Queremos Te Orientar Te Levar A Passar Pelas Águas Para Que Você Também Possa Passar Por Essa Experiência Tão Tremenda Tão Marcante Para Nós Que É Participarmos Desse Momento De Ceia Paulo Instruindo A Igreja De Coríntios Ele Diz Porque Eu Recebi Do Senhor Que Também Vos Entreguei Que O Senhor Jesus Na Noite Que Foi Traído Tomou Pão E Tendo Dado Graças O Partido Diz Isso É Meu Corpo Que É Dado Por Vós Fazer Isto Em Você Participa Dessa Desse Momento Aqui Não É Apenas Pegar Um Cálice Não É Apenas Pegar Um Pedaço De Pão Colocar Na Boca Comer Olhando Para o lado Não O que Isso Implica Na Vida Da Igreja E Você Igreja Nós Somos Igreja O Que Implicação Isso Trem Para Nós Estamos Celebrando Que Aquele túmulo Está Vazio Estamos Celebrando Que A obra Que Ele Fez Ela É Perfeita E Estamos Celebrando Que O Mesmo Poder Que Ressuscitou A Jesus É O Espírito Que Habita Em Nós Que Vive Em Nós E Que Atua Em Nós Através De Nós E Por Nós E Que Glorifica Cristo É Isso Que Fazemos Memória Que Temos É De Que Aquele Lugar Na Cruz Que Era Meu E Seu Jesus Veio E Tomou E Assumiu Para Que Eu E Você Hoje Pudéssemos Ter Vida Pudéssemos Estar Aqui Diante Dele Com Acesso Permitido Diante Dele Nós Não Participamos Desse Momento Religiosamente Nós Participamos Conscientemente Daquilo Que Ele Fez Por Nós Participamos Com Gratidão Nosso Coração Por Aquilo Que Ele Fez Por Nós E Participamos Com Muita Alegria Celebrando Com Muita Alegria Aquilo Que Cristo Fez Por Nós E Diz o Texto Ainda E Tendo Dado Graças Partiu E Disse Se Meu Corpo Que É Dado Por Vós Fazer Isso Memória De Mim Por Semelhante Bota Depois De Aver Seado Tomou Também O Cálice Dizendo Este Cálice É A Nova Aliança No Meu Sangue Fazer Isso Todas As Vezes Que Beber Em Memória De Mim Porque Todas As Vezes Que Comece Este Pão E Beber Des Cálice Anunciais A Morte Do Senhor Até Que Ele Venha Eu Andei Olhando O Termo Aqui É Colocado Como Anunciar Ele Pode Ser Colocado Também Como Intimar Em Todas As Vezes Que O Inimigo Se Levantar A A A Está Intimado Meu Amigo Não Pode Ser Amigo De Ele Ele Venceu Você Ele Te Venceu Na Cruz Eu Anuncio Que Cristo Te Venceu Naquela Cruz Eu Anuncio Que Cristo Te Venceu Porque O Túmulo Dele Está Vazio Eu Anuncio Que Eu Sou Vitorioso Porque Eu Estou Assentado com Ele nas regiões celestiais porque Ele disse que é assim e assim é então todas as vezes que o inimigo se levantar contra você proclame, anuncie entilhe-o e diga você não pode falar nada você não pode dizer nada porque Ele já disse que Ele morreu Ele venceu a morte, Ele ressuscitou Ele está assentado e eu estou com Ele Amém você consegue partir com alguém? você consegue pegar e mesmo pequenininho partir com alguém dizer pra esse irmão esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós você consegue fazer isso? diga pro seu irmão esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós isso não é qualquer coisa irmão isso é muito 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 importante a gente pode comer o pão obrigado Senhor é apenas um pão um suco de uva aleluia mas que representa o teu corpo e o teu sangue elementos que foram separados do uso comum para esse momento que representa o teu corpo e o teu sangue eu não sei como mas de uma certa forma quando nós comemos esse corpo nós estamos espiritualmente comendo nós estamos também espiritualmente comendo do corpo de Cristo participando do corpo de Cristo e somos abençoados por tudo aquilo que a obra dele nos proporciona por toda a sua herança louvado seja o teu nome você pode pegar agora o seu galce você vai trocar com alguém você vai dizer pra ele esse é o sangue que foi derramado esse representa o sangue que foi derramado por mim e por você por isso nós andamos em aliança por isso nós andamos em aliança amém? você pode participar? quem está feliz aqui essa manhã? diga amém amém, amém gostaria de convidá-los para participar dos avisos não só da semana mas também do mês em si nós sabemos que dezembro normalmente é recheado de programações na sua empresa na sua casa com seus amigos vários compromissos mas assim como nós conversamos com os jovens também nós temos alguns compromissos aqui na igreja eu gostaria que você participasse de todos dentre eles o primeiro aviso assim como já foi informado dia 4 ao dia 10 nós vamos ter o que aqui? semana de oração está todo mundo alinhado está todo mundo alinhado então semana de oração lembrando que sexta-feira é feriado então ou seja vou acordar mais cedo vou vir para a oração e depois vou almoçar em família ou com amigo o que for mas você pode estar aqui algum dia pelo menos da semana você pode participar na quinta-feira dia 7 nós vamos ter aqui a confraternização final das células então talvez você já esteja se programando algo com a sua célula mas é importantíssimo para que todos pudéssemos estarem reunidos aqui tá? eu acredito que durante a semana vai estar tendo ainda o aviso reforçando mas é muito importante outras células se conhecerem talvez a sua célula tenha um visitante que não conhece ninguém de outras células e é legal fazer esse network né fazer esse contato com outras pessoas e também como vai ter a confraternização não vamos ter as células mesmo durante a semana talvez você esteja programando algo além do dia da quinta-feira não tem problema algum e os jovens também já falando aqui com os pais e com os pais dos adolescentes os pais dos jovens os jovens vamos fazer no sábado dia 9 uma festa de encerramento das células e do nosso ano beleza? então esperamos vocês pais vocês jovens para estar lá conosco no dia 10 do 12 que é algo muito importante que vai acontecer aqui nós vamos ter nós vamos celebrar o batismo nós temos uma turma que vai batizar aí nós temos uma galera que vai assumir esse compromisso com Cristo que já tem assumido e gente batismo é fantástico se você já esteve se você já participou talvez você foi batizado aqui ou em outro lugar mas você sabe como que é marcante na vida de alguém é um momento também onde traz familiares traz amigos para poder ver isso e nós vamos espelhar isso a Cristo para essas pessoas é com a alegria de alguém estar sendo batizado é com a alegria dos familiares vendo as pessoas sendo batizadas isso é o corpo de Cristo então semana que vem dia 10 nós vamos estar aqui celebrando o batismo no dia 24 do 12 nós vamos ter o culto domingo normal tá? mas a cantata é de Natal então você que talvez esteja se programando alinhando aí com a sua família de fazer algo se você vai viajar tudo mais a gente entende mas se você estiver aqui em BH vem e faça parte disso tá? vai ter uma galera aqui vai ter uma turma para a gente poder orar adorar juntos e entregar um culto ao Senhor lembra que o culto ele é entregue ao Senhor então se você tem algo especial para agradecer e para entregar ao Senhor nesse dia eu te convido a estar aqui e no dia 31 do 12 como já foi avisado nós vamos ter aqui o nosso último culto e também o primeiro do ano então eu gostaria de todo mundo que você fizesse o compromisso de todos estarem aqui eu quero que sei lá nós vamos ter que pegar cadeira lá de fora nós vamos ter que arrumar algum jeito aqui de caber tanta gente dentro desse lugar aqui vai ter gente sentada aqui no altar de tanta gente que vai ter aqui você vai convidar seus familiares vai vir vai convidar amigo não importa mas todos vamos estar aqui juntos para terminar e também iniciar um ano cheio de alegria e como a gente sabe alguém já disse uma vez que alegria é coisa séria no céu então você está convidado a participar disso já vai pegando a mão do irmão do lado segura na mão dele essa é a tática para ninguém sair antes de terminar pega na mão do seu irmão diz para ele assim foi muito bom cultuar o senhor junto com você hoje eu quero repetir isso muitas vezes todos os domingos todos os domingos de 2024 acabou é só a palavra que você empenhou ele vai vir você tem que vir porque senão você vai ficar faltando amém vamos orar obrigado senhor por esse dia tão gostoso como é bom te adorar como é bom servir ao senhor com este culto nós somos muito gratos a ti agora que vamos para os nossos lares que a tua boa mão esteja sobre nós nos acompanhando nos guardando que a gente possa viver na restauração desse altar de oração de adoração a ti em nome de jesus muito obrigado senhor que a graça do senhor jesus que o amor de deus o pai e que as consolações do doce espírito santo sejam com você com a sua casa com seus negócios com a sua vida com sua família com seus vizinhos que você seja abençoado escandalosamente abundantemente até que todos aqueles que tenham qualquer contato com você também possam receber disso que você recebeu aqui nessa noite e que seja uma semana de renovar o seu altar de oração e assim você é abençoado e enviado em nome de jesus amém amém